A nossa página da história. Nos melhores livros de história, nunca se contam as engrenagens dos acontecimentos, só uma mística maquinaria que se move porque sim. O progresso não é inevitável, retrocessos mil, milhões podem acontecer, e não devemos lutar para manter a democracia, porque nunca teve democracia no capitalismo. E, portanto, precisamos construí-la junto da destruição do capitalismo. Os bons livros de história, de forma conveniente a poderosos, frequentemente ocultam a comuna de Paris e xingam o nazismo como o bode expiatório que foi do ambiente político capitalista que levou a ele, com exemplos dos Estados Unidos e de tantos outros Estados desunidos. Mas xingar o nazismo não resolve, porque ele brota das entranhas das raízes políticas que moldam toda a exploração e opressão, de que até mesmo os poderosos em algum nível são vítimas. É preciso entender o nazismo, porque ele é uma radicalização do capitalismo, com elementos a mais que o diferenciam de outras ditaduras de extrema-direita. É preciso saber identificar sutilezas nazi e compreender que o dito filósofo Solavo de Cadáver não era um dos germes disso, mas uma arma química de amplo alcance, desse câncer intelectual que adubou nossas terras, para o nazismo ainda hoje seguir florescendo tão feliz. É preciso entender que mal as esquerdas começaram a discutir eugenia, pelo menos para além da étnico-racial. Mal começaram a desvendar esse universo de opressões, associadas também em amálgama com psicofobia, capacitismo, letarismo, a lógica manicomial e outros presentes do presente, capitalista e tão odiável. É preciso entender que mal as esquerdas começaram essas discussões, mal propõem boas reformas que provarão os limites do capital. Então quem dirá das direitas e do conjunto do espectro político, no mundo em que menos de um século atrás na Alemanha nazi se dizia que pessoas com deficiência custavam muito caro e que por isso eram um problema a ser exterminado, assim como Yanomamis e tantas outras pedras no meio do caminho do espírito obsessor que é o capitalismo, na nuca usando de marionete os capitalistas de verdade. É preciso entender que movimentos armados reacionários estão se fortalecendo e deixando seus rastros de pólvora e pepitas ensanguentadas antes dessas mercadorias primárias virarem componentes dos nossos celulares e eletrônicos no geral e objetos no geral, geralmente feitos hoje em dia para estragarem o mais rápido possível. E isso implica em ataques a grupos que, não por acaso, são alvos de nazistas. É preciso entender que o capitalismo não precisa de nazismo de fato para usar políticas públicas nazi, porque nessas terras colonizadas pelo capital há tantos séculos, muitas das práticas nazi e reaças no geral têm o mesmo berço e estão no mesmo corpo, na mesma cabeça, em meio a esse bicho de mais de sete cabeças. Elas estão aí, em todo lugar. É importante ressaltar os pormenores, ensinar pessoas a lerem o mundo e suas conjunturas, alfabetizar do básico e não continuar, bem, livrando as pessoas de verdades tão fundamentais para manter o nível de barbárie um pouco mais estancado, enquanto não conseguimos a revolução final ou uma triste extinção ou outros pesadelos. É importante dizer que não vivemos o nazismo no país, mas vários de seus irmãos, pais, parentes, tudo corporativamente em conjunto e unidade, defecando a própria história e aquela que vai para além da humanidade. Eles, sim, tiveram o privilégio de tomar as rédeas de nossa barbárie por alguns períodos de tempo e sempre celebrando com nazis refugiados ou nazis nacionais ou integralistas brothers de nazis ou monarquistas golpistas aliados de nazis ou... enfim. Mas é preciso estudarmos as particularidades do reacionarismo nazi dos outros cravados na história e do que está se cravando no dia a dia. É preciso denunciar os pesadelos do presente, fazer que vire um sonho lúcido rumo apenas à vitória e não há ligalhas pontuais que vão nos oferecer sempre que convirem os cálculos deles se permitirem. É preciso denunciar a banalização do nazismo porque sempre fomos terreno fértil para o produto que foi tão obviamente semeado ao longo de tantas décadas do pouco que já sabemos. Conta-se nos livros de história mais top que a história é um amontoado de palavras mas ela sempre pulsou até mesmo nessas páginas que poderiam estar mais em branco não fossem tantas vidas que sangraram e morreram para que tivéssemos pelo menos o direito de conhecer parte dessa história que olavistas culturais e afins profundos obscurantistas querem tanto apagar com tantos medos de verdades verdadeiras. Ainda bem que o lava de cadáver morreu foi tarde demais. Merda.